Hello, nível 2! How are you today? Espero que vocês estejam fine! Nível 2, vamos cantar a nossa hello song today? Let's go! Hello, class! Hello, class! How are you? How are you? We're so glad to have you! We're so glad to have you! Here at school! Here at school! Very good! Nível 2! Today, a teacher vai ensinar uma coisa muito legal pra vocês. Mas primeiro, nós vamos pegar o nosso book. Let's go! Lá pro book STEAM. Esse aqui, o book STEAM, ok? Na page 25. Aqui na page 25, nós temos algumas tarefas de casa, algumas arrows. Olha só! Nós temos aqui, cook. O que é cook? Olhem pra picture. Cozinhar. Very good! Vamos repetir com a teacher? Cook. Very good! Agora aqui. Make the bed. O que é make the bed? Arrumar a nossa cama. Yes! Vamos repetir com a teacher? Make the bed. Very good! Play. O que será que é play? É brincar. Very good! Vamos repetir com a teacher? Play. Muito bem! Wash the dishes. O que será que é wash the dishes? Lavar a louça? Very good! Vamos repetir com a teacher? Wash the dishes. Muito bem! Agora nós temos aqui. Feed the pets. Pets. O que a pessoa está fazendo aqui? Ela está dando food para o cat. Então, feed the pets é alimentar os... Pets. Very good! Vamos repetir com a teacher? Feed the pets. Very good! E por último, nós temos... Buy things. O que a pessoa está fazendo nessa picture? Ela está entregando money e está pegando uma t-shirt. Ela está comprando. Yes, buy things. Comprar as coisas. Vamos repetir com a teacher? Buy things. Very good! Agora eu digo para a teacher. Essas errands, essas atividades, você faz todas elas? Ou é a sua mom e o seu dad que fazem essas activities? Hum... Tem algumas que você faz e outras que é a mom e o dad que fazem. E tem algumas que vocês dois podem fazer. Tanto você quanto a sua mom ou o seu dad. Very good! Agora, para fazer a nossa próxima atividade, eu preciso que vocês chamem ou a mom ou o dad para fazer a atividade junto com vocês. Ok? Porque nós vamos construir um diagram. Assim, igual a da teacher. Você pode pegar um paper, pode pegar uma folha sulfite ou um papel maior que você tem aí na sua casa. E você vai desenhar two circles, assim como a teacher fez. Você vai fazer um circle e o outro circle passando aqui pelo meio. Porque nós vamos precisar desses três espaços, desses three spaces. Um space onde você vai colocar o seu name. Um space que vai ser da mom ou do dad. E esse space do meio que vai ser de vocês dois. Ok? Então, o que nós vamos fazer depois que esse diagram estiver pronto? Nós vamos cut, nós vamos recortar essas activities. E daí vocês vão glue aqui. For example, a primeira. Cook. Quem que cozinha na sua casa? É você? É a sua mom? Ou é o seu dad? Quem que faz isso na sua casa? Very good! Se for a sua mom, você vai cut e você vai glue aqui na parte que é da sua mom. Ok? Agora, se você ajuda a cook, se você também ajuda a cozinhar na sua casa, então você também faz parte dessa atividade. Então, você vai colar ela aqui no meio. Ok? Porque ela serve tanto pra mom quanto pra você. Yes? Very good! Agora, vamos pra próxima. Buy things. Quem que compra as coisas, buy things, na sua casa? É você? É a sua mama? É o seu dad? Provavelmente, é a sua mama ou o seu dad, certo? Porque você ainda não tem money pra poder buy. Yes? Então, você vai cut, buy things. E vai colocar no lado aqui da mom ou do dad, né? Dependendo de quem for fazer a atividade com você. Ok? Very good! Eu espero que vocês consigam fazer essa atividade bem divertida, bem bonita e que ela fique bem beautiful, ok? Divirtam-se bastante e quando terminarem, não esqueçam de tirar uma picture pra mostrar pra teacher como ficou, ok? See you next class. Vejo vocês na próxima aulinha. Kisses. Bye, bye!